Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see? You alone to me. How my poor heart aches. Olha que legal, eu estou aqui no chá revelação desse casal amigo maravilhoso, Leandro e a Leane. Gente, tudo surpresa, como antigamente, não é isso? É verdade, totalmente surpresa. Pois é, com essa conectividade, com tudo muito rápido, informação mais rápida, voltar ao passado deve dar uma emoção. Não está preocupado não, Leandro? Não, não estou preocupado. A minha preocupação, eu acho que a preocupação de todo casal é de que a criança venha saudável, isso é a preocupação maior. Agora, se é homem ou mulher, para mim ainda é diferente. Agora é uma experiência boa, né? Porque caminhando para o sétimo mês e a gente não sabia ainda qual o sexo da criança, realmente é uma coisa diferente, mas é legal, é uma expectativa boa. Que legal, está na maior moda a chá revelação. E eu estou sabendo que está correndo aqui apostas, para saber se é menino, se é menina. Exatamente, no final nós vamos sortear um prêmio bem bacana. Jura, que legal. Isso, vai ser bem bacana, inclusive é da Fiat. Olha, que chique, gente. Agora me fala, como é que é o chá revelação? Como é que funciona? Como é que está essa noite aqui para os convidados? Então, aqui ninguém sabe. As únicas pessoas que sabem o sexo do bebê é a médica, a obstetra e a decoradora, que é uma amiga minha, que eu confio muito. Ela preparou tudo e daqui a pouco, onde é que está essa resposta? O balão tem confetes. Se for menino, será azul e se for menino, será rosa. Eu não quis nem fazer a surpresa do bolo, porque eu não queria falar para a boleira aqui sobre o sexo, né? Eu não queria que ninguém mais soubesse. Como é que está sendo preparar o enxoval? Não está sendo ainda. Vai ser depois daqui? Isso. Eu só estou mais ou menos organizando o quarto, né? E depois a gente vai preparar o enxoval. Vocês já têm uma menina, não é? Nós já temos uma menina, já vai fazer seis anos agora em julho. Estava na hora de vir o segundo, né? Eu também. Aí eu pergunto para fisiculturista, né? Porque você malhou durante um bom tempo. Você se dedicou muito à sua carreira de fisiculturista e deu uma parada para engravidar. Como é que foi esse processo? Então, no começo foi um pouco difícil, né? Porque eu sou um tanto viciada em academia, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito. E então eu tive que engordar um pouquinho, tive que fazer tratamento hormonal, mas aí deu tudo certo. Lembrancinha é o quê? São aromatizadores de ambiente. A expectativa é da minha menina, a Lise. A Lise fala o seguinte, que ela quer que seja uma mulher. Tem que ser uma menina. Porque a menina vai brincar com ela. Ela não quer que seja homem, não. Porque homem só brinca com homem e homem tem mania de mandar na mulher. E ela não quer. Ela quer só se for mulher. Muito bem. Então vamos ficar na torcida por ela também. Gente, olha, muitas felicidades, viu? Vocês são dois queridos e eu desejo muita saúde. Que venha com saúde, né? Seja menino ou menina. Parabéns, tá? Obrigado. É isso que a gente pede a Deus. Obrigado. Estou aqui com esse casal, né? Aqui no Bolão também, participando. Para saber o que eles acham. Menina ou menino? Eu acho que é menino, amiga. É? Acho que agora ela vai fazer esse casalzinho. Tenho certeza que é menino. Muito bem. E você? Eu torci pra ser macho. Ser macho. Ela já tá menina, né? Agora vai ser um menino. Muito bem. Mas que venha com saúde é o mais importante. Vocês também estão curtindo aí, né? Essa coisa de mamãe, papai. Muito. Tem dois, né, Ju? Dois. É um atrás do outro. A gente gosta mesmo de fazer menina. Vai vir mais? Não, não, não. É caro? É caro. Menina é caro. É um casal? Casalzinho, é. Como chamam? Thor e a Laura. E como é que é essa vida movimentada? Porque vocês gostam também da noite, são empresários, trabalham muito. Como é que faz pra administrar a casa? Essa é uma pergunta que todo mundo faz pra gente. Eu quero saber. É difícil. A minha sorte é que eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é minha mãe. Que é fundamental, assim. Mas é, o nosso dia é muito corrido. E os meninos, eles precisam muito, né, da gente. Assim, eu vejo os dias que tá muito movimentado, que eu quase não tenho muito contato. O Thor, que é o maiorzinho, sempre chama já pedindo atenção. É difícil. Não é fácil. É, não é fácil. Ela tá linda, olha aí. Que toda mamãe fosse assim, gente, sarada. Hã? Né, Mar? É, mas tá se esforçando bastante. Tá malhando bem, comendo bem. É o mais importante. Isso aí, gente. Felicidades, obrigada. Obrigada. Tchau. Menino ou menina? Eu acho que é menino. É? E você? A minha sugestão. Menina. Menina, eu também tô aí, nesse time. E vai ter prêmio, viu? Pra concertar. Eu tô sabendo que a probabilidade, assim, de nascer menina, talvez seja mais fraca. Então, a torcida tá pra menina menor. Então, eu tô na torcida do menorzinho. Vê quem sabe tem chance. Mas que vem com saúde. Então, de parabéns ao casal, né? É isso que mais me importa. Eu acho que foi a estratégia dele. Ele escolheu menina, escolhi menina. Quer dizer, ou se ele ganha ou eu, a gente ganha a viagem do mesmo jeito. Muito bem, muito bem. Olha, deixa eu apresentar essa querida pela primeira vez aqui no programa da Jo, minha amiga Sarita. De muitos anos, gente. Marcando aqui o... Aqui no programa eu vou marcar agora o nosso chazinho, tá bom? Tá combinado. Essa semana. Não, é uma questão de honra. O que você fez ao longo desses anos todos, Sarita? Conta pra mim. Ah, eu fiquei um tempo fora, né? Morei em... Tava em São Paulo, no interior de São Paulo. Onde eu me formei, fiz arquitetura. E aí comecei a minha carreira na área do paisagismo. Ao lado de outra fera, né, meu bem? Guilherme, arrasa também. Como é que é essa parceria? É assim, é o que a gente fala. Não adianta nada, mas uma boa arquitetura sem bom paisagismo. A gente comenta que o trabalho dela é ímpar aqui no Estado, pela competência que ela tem. E é a cereja do bolo dos projetos. Não só com o meu projeto, como de vários outros colegas. Então, parabéns aqui com os projetos da Sarita. Feliz por vocês, viu? Ai, obrigada. Vamos saber a opinião das buchudinhas aqui. Olha, gente, quanta barriga. Joyce já tá quase tendo bebê. Já, agora é final do mês, reta final já. É menino ou menina? É menino. Já tem nome? Já, João Arthur. Ai, que delícia, João Arthur. Que nome lindo, hein? E a Mari? Ainda não sei, Jo. Tô com quase cinco meses. Já tô de cinco, já. Não sei. E vai fazer um chá revelação também? Então, eu vim hoje pra animar. Pra inspirar o Ricardo. Pra inspirar o Ricardo também. Mas aí, o que você acha? Vai ser menino ou menino? Eu acho que é menina. E o meu palpite é menino. Então, vamos nessa. Vamos aguardar? Vamos lá, né? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri